BUNAS! Partimos de Uni e fomos em direção a La Paz, passando por Oruro. Novamente, pegamos chuva na estrada e um pouco de granizo. E muitos quilômetros bem ruins, pois estavam asfaltando alguns trechos. Descobrimos que, oficialmente, a gasolina é mais cara para estrangeiros. 9 pesos, enquanto para bolivianos é 3. Isso nos deixou um sentimento de que não somos bem-vindos na Bolívia. Já próximos a La Paz, começou a ficar tarde e frio. Então... Conseguimos um hotel, 200 pesos. E seguimos no próximo dia. Entrando em La Paz, presenciamos um trânsito meio caótico, pelo menos diferente do que estávamos acostumados. Quase não vemos ônibus nas ruas, mas muitas vans levando pessoas de um lado para o outro. Presenciamos também uma passeata de indígenas andinos nas ruas da capital. Inventamos de pegar um atalho, que era uma subida meio lígrida. Devido ao horror efeito da altitude, a moto não teve força para subir. Tampouco nós tínhamos força para encumar. Foi algo extremamente cansativo, mas... Conseguimos! Cidade de La Paz! Bolívia! Então, nos dirigimos para o Camino de Nhoongas, a famosa Estrada de la Breda. Quase irá a Estrada de la Morta! Estamos literalmente no meio das nuvens! Estamos literalmente no meio das nuvens! Chegamos finalmente à Estrada de la Muerte! Inscrevam-se no canal e recebam as atualizações! Curtam, comentem e compartilhem! Assistam a playlist Moto Desert Adventure desde a partida! Todos os trajetos estão na descrição do vídeo! Enquanto é lançado, vejam uma prega no próximo vídeo! Estrada de la Muerte! Grande abraço! Estamos entrando em la Estrada de la Muerte! Camino de Nhoongas! Camino de Nhoongas!